O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina prevê que a eleição para escolha do novo prefeito de Brusque pode acontecer no mês de agosto. Atualmente o cargo é ocupado pelo presidente da Câmara de Vereadores. E ó, não é a primeira vez que o TSE caça os mandatos de representantes do executivo, no caso prefeito. A nossa equipe ouviu o prefeito interino e também a população. Tem reportagem. A cidade de Brusque tem cerca de 141 mil habitantes de acordo com o IBGE. E esta é a segunda vez na história do município que os mandatos do prefeito e vice-prefeito são caçados. A primeira vez que o TSE Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela caçação dos mandatos de prefeito e vice aqui de Brusque foi em março de 2015. A mais recente foi no dia 4 de maio deste ano. Nas duas ocasiões, o presidente da Câmara de Vereadores precisou trocar de casa. Na cadeira do executivo municipal, há menos de um mês, o prefeito interino André Weck, do Partido Democracia Cristã, fala dos desafios da nova função e promete uma administração sem grandes mudanças. Outro grande desafio é você assumir a prefeitura de forma repentina. Uma coisa é você ganhar uma eleição em outubro e ter três meses para se organizar, montar o governo, se planejar. E a população espera sempre que o início de um governo seja um pouco de adaptação. Outra coisa é você dormir como vereador, presidente da Câmara e acordar sabendo que vai subir a prefeitura. Então, o desafio que eu tenho também é de dar continuidade ao que vinha sido feito pelo prefeito Ari, o vice-pastor Gilmar, para que a cidade não pague esse preço como já pagou no passado. André Weck é um dos três vereadores eleitos em Santa Catarina pelo Partido Democracia Cristã nas últimas eleições. Ele acredita que a justiça pode conceder o retorno do prefeito cassado, Ari Weck. Então, o meu foco, a minha prioridade no momento é na gestão, em dar continuidade aos projetos e ações, para que a prefeitura não pare, para que a cidade não pare. E, naturalmente, quando a gente tiver um cenário mais claro, definido de quando que vão ser as eleições, como que vão ser as regras e os prazos, eu vou estar sentando, vou participar de alguma forma da eleição, mas eu vou poder, nesse momento, ter uma decisão mais segura, se vou concorrer, se não vou, qual cargo que eu vou concorrer. De acordo com o TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Há possibilidade do pleito acontecer no primeiro domingo de agosto, dia 6, dois dias depois do aniversário da cidade, ou no primeiro domingo de setembro. Os candidatos à vaga devem ficar atentos às normativas do TRE. Quando o tribunal divulgar o normativo, aqueles que desejam concorrer ao pleito, eles têm que estar atentos às normas que serão expedidas pelo TRE, para que, caso aqueles que ocupem algum cargo, eles avaliem a necessidade de se afastar desse cargo ou não, para poder concorrer a essa eleição, assim como ocorre na eleição geral. A votação seguirá nos mesmos moldes de qualquer eleição municipal. O prefeito eleito vai terminar o mandato do que foi cassado, ou seja, fica no cargo até o final de 2024. Por conta disso, os prazos de campanha e mandatos são reduzidos. O tribunal vai trabalhar num prazo confortável para que o próprio eleitorado conheça os candidatos. Então, haverá-se em campanha, rádio e TV, como numa eleição para prefeito normalmente. Então, não vai ser um período tão longo quanto uma eleição normal, um período um pouco mais reduzido, mas haverá-se em prazo de campanha. A eleição ordinária é obrigatória. Quem não comparecer às urnas e não apresentar a justificativa vai pagar multa. Nas ruas de Brusque, as opiniões sobre a cassação e a nova eleição se dividem. Olha, na realidade, eu acho que a gente tem que escolher outro, né? Porque o que estava não deu certo, então a gente tem que escolher outro. Não é a questão do porquê que ele foi cassado, assim, né? Porque, tipo assim, todo mundo hoje apoia um outro candidato. E eu acho que foi errado do que foi cassado, tá? A gente não está preparado ainda porque a gente nem sabia o que ia acontecer, né? Não... nem sei ainda o que vai ser feito, né? A gente só ficou sabendo pelas redes sociais. A gente tem que ver como é que vai ficar as coisas agora, né? Tem que analisar bem como é que vai ocorrer no decorrer das coisas, né? É, uma sensação de instabilidade, de incerteza do que vai acontecer. E claro que nós vamos acompanhar as informações relacionadas a agosto, ao TRE, e também tudo relacionado a Brusque, novas eleições, nova gestão, o período agora, né, de mudanças, já que teve essa cassação estabelecida em Santa Catarina e, consequentemente, em outras esferas.